Fala galerinha, beleza, Ravaz na área e hoje aqui, não sei se pra fazer um unboxing, mas seguinte galera, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive incrível, manos, que foi com uma compra da China. Vocês já viram no título do vídeo aí, a gente vai falar sobre um ciclo computador, vai falar assim de maneira muito superficial, não vou entrar em detalhes, não vou fazer review, pelo menos não nesse vídeo. A gente só vai fazer um unboxing pra conferir se veio tudo certo e eu vou mostrar pra vocês algumas informações aqui, tá? Porque eu nunca tive uma experiência como essa. Outra coisa, eu tô fazendo um teste de gravação com o meu celular, que é um Moto G5 normal, então não vai ter nada de... até tô olhando ali pra ver se tá tudo certo. Tá, ok. Mas não vai ter nada de vídeo incrível, porque é uma câmera muito comum, é uma camerazinha boa, mas é, sei lá, de intermediário pra baixo. Eu não sei, eu entendo mais desse amigão aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, esse aqui é o meu gabinete, meu desktop. Então, eu entendo mais desses caras aqui, um pouco mais de hardware de computadores, mas quanto ao celular, meu conhecimento é tão quanto o de vocês aí. Eu sou curioso, pesquiso, mas enfim, não quero ficar entendendo desse assunto, porque eu só quero explicar pra vocês que eu estou gravando com a câmera do celular. E esse é um teste, tá? Então, eu não sei como é que vai ficar, mas vamos ver. Então, vamos embora aí, que eu quero mostrar alguns detalhes pra vocês. Vamos olhar aqui na tela do computador. Eu não sei o dia exato que eu fiz a compra, ou o dia que eu fiz o pagamento, mas tá aqui, ó. Aqui no site de monitoramento, que é o tracking.net. Então, ele mostra, deixa eu ver se eu consigo focar um pouquinho. Ele mostra aqui, ó, quando que o pedido foi criado, tá vendo, ó. Pedido criado dia 19 de novembro, né, 19 do 11 desse ano, obviamente. Aí mostra que ele passou aqui, ó, tá vendo, pela Espanha, enfim. Mostra todo o caminho que ele passou até chegar na minha cidade, que é Curitiba. E ele aqui, ó, foi entregue ao destinatário no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é dia 6 de dezembro de 2018. Então, dia 6 do 12. Ele já mostra aqui, ó, como Delivered. 18 dias. Só queria mostrar pra vocês todo esse monitoramento aqui, pra vocês verem certinho, beleza? Vamos lá, então, conferir pra ver se o nosso produto veio tudo ok. Tirar aqui a nossa caixinha da embalagem. Então, aqui nesse papelzinho ele veio algumas informações resumidas do rastreio. Veio o código, endereço, nome, enfim. Eu não vou mostrar porque, como eu falei, obviamente tem endereço. Tem algumas informações, mas é, resumidamente, uma etiqueta interna de envio de produto. Aí tem as informações do destinatário, o comprador, enfim. É um papelzinho com essas informações. E aqui tá o nosso carinho, ó. O tão esperado. Mostrar aqui pra vocês, ó. IGP Sport. Aí, ó. E aqui o modelinho dele, ó, galera. IGS-20E. Esse é o modelo, ó. GPS Cycling Computer. Esse modelo em específico, o IGS-20E, ele é comercializado aqui no Brasil pela Atrio. Beleza? Então, se você der uma olhada aí também em ciclocomputador da Atrio, é o mesmo carinha. Não muda nada, tá? Em questão a hardware, a software. A única coisa que muda é que ele tem uma logozinha da Atrio. Mas, de resto, é a mesma coisa. Dá aqui um 360 nela. Vocês estão vendo que ela tá inteirinha, galera. Então, os correios mandou bem, certo? Ó, dando uma olhada aqui. Tem as informações. Enfim, como eu falei no começo do vídeo. Isso aqui ia ser só pra gente ver como o produto chegou, fazer o unboxing rapidinho. Mas, não vai ter nada aqui de abordagem técnica sobre os funcionamentos deste ciclocomputador. Eu posso até fazer alguma coisa nesse aspecto, só que seria um vídeo futuro, tá? Aqui de dentro da caixa, não tem mais nada. Aqui veio o manual. Aqui, o ciclocomputador. Ó, IGP Sport. Dá até pra ver o reflexo do Moto G ali gravando, ó. Aqui a partezinha de trás dele, filé. Então, conforme eu falei, a única diferença por esse produto comercializado diretamente no Brasil é que aqui onde tá escrito IGP Sport, ele vem em Atrio, escrito. Beleza? Essa é a única diferença. Mas, de resto, o hardware e software é a mesmíssima coisa. Aqui, ó, o compartimento pra você poder fazer o carregamento dele e sincronização dos dados. Enfim, tá ali o carinha. Vou botar ele aqui. Aqui ele vem com os suportezinhos, tá vendo? São dois suportes e mais dois anéis aqui de elástico, de borracha, pra poder prender. Nossa, ele fica clareando a minha mão toda hora. Que agonia que me dá. E vem um cabinho USB também, normalzinho aí, que todo mundo tá acostumado. Beleza? Galera, é o seguinte, esse cara aqui lá na Gearbest, eu comprei ele por aproximadamente 130 reais e eu paguei mais 15 reais de frente, tá? E a dica que eu dou pra vocês é a seguinte, a gente já vai dar uma olhada ali na tela do computador, beleza? Antes disso, eu convido vocês pra deixar um like aí pra ajudar muito na divulgação desse vídeo aqui, demorou? É nóis! Este aqui é o anúncio dele na Gearbest. Então, conforme vocês podem ver ali, ó, Gearbest. Aí ele tá aqui, beleza? Ó, IGP Sport, IGS20E. Aqui tá o preço dele, enfim. Mas tem aqui, ó, galera, no Shipping, opa, aqui, ó, Shipping, tá? Porque esse produto aqui, ele não é com frete gratuito, mas ele tem duas opções de frete, tá? Ele tem esse Registrate Air Mail, que daí ele tem aqui de 25 a 60 dias. Então, ele tá saindo por 13,08 reais e tem esse Priority Line, que é de 18 a 45 dias. Se eu não me engano, acho que Business Day, são dias úteis, né? Dias corporativos aqui no caso, enfim, são dias úteis. Então, 18 a 45 e 15,92. Vocês podem ver pela diferença de preço aqui, ó, é muito pouca. Então, eu arrisquei a pegar esse carinha aqui, ó, entendeu? Ó, Tio Brasil via linha prioritária, tá vendo? Então, foi esse carinha que eu escolhi. E vocês viram ali comigo que o prazo foi de 18 dias, né? Então, o mínimo é 18, o máximo é 45. Chegou em exatamente 18 dias, galera. Surpreendente. Eu fiz compras da China já que, sei lá, esperei muito mais de 6 meses aí. E esse aqui eu paguei R$15,90 a mais de frete e chegou em 18 dias. Felizmente, eu não sei, eu tive a sorte e não fui cobrado pelos 15 reais. Os Correios já tá fazendo aquela cobrança de 15 reais pelas compras internacionais. Mas eu tive a felicidade de não ser cobrado, beleza? Então, eu tive que pagar aí. Eu peguei uma promoçãozinha. Paguei um pouco menos do que esse R$130 que tá aqui. Eu sei que, no total, o meu produto com o meu frete deu R$140. Foi o que eu gastei pra chegar aí em 18 dias na minha casa, beleza? A Gearbest não tá me pagando nada pra fazer esse vídeo aqui, pra divulgar produto ou falar bem. Não sei se foi uma sorte minha. Mas, enfim... Pra quem tá iniciando um ciclismo aí, assim como eu, e tá afim, eu acho que vale muito a pena, beleza? E é isso aí, galera. Queria só trazer essa dica pra vocês. E é nóis. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo que eu vou responder a todos vocês. Preço muito bom aí na Gearbest, vale a pena. E ainda pra chegar rapidão na sua casa. Bom, pelo menos eu aqui tive muita sorte. Beleza, galera? É isso aí. Ficou só um unboxing pra ver que ele realmente chegou inteiraço aqui em casa. Eu tô extremamente feliz. E fechou. Se vocês quiserem um review desse carinha aqui também mais pra frente, deixem nos comentários aí que... Que eu trago aí falando pra vocês sobre as especificações técnicas e funcionalidades. Beleza? É isso aí. Naquele esquema de sempre, então. Fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima.